Mais um show com a qualidade DS Gravações Mãozinha lá em cima e canta comigo, quero ver! Mãozinha lá em cima e canta comigo, quero ver! Mãozinha lá em cima e canta comigo, quero ver! Mãozinha lá em cima e canta comigo, quero ver! Mãozinha lá em cima e canta comigo! 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 Mãozinha lá em cima e canta! Mãozinha lá em cima e canta comigo! Pabllo! A voz romântica! Mãozinha lá em cima e canta comigo! Mãozinha lá em cima e canta comigo! Mãozinha lá em cima e canta! Mãozinha lá em cima e canta comigo! Mãozinha lá em cima e canta! Mãozinha lá em cima e canta comigo! 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 Eu quero ficar com você Mas chega de namoro escondido Eu quero ficar com você Mas nada de romance proibido Lague esse cara agora pra ficar comigo Eu deixo ela pra viver junto contigo Não dá mais pra dividir o grande amor Se entregando de uma vez essa paixão Pra ser feliz e ouvir não ter uma saída É tudo ou nada Tá mais pra dividir o grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostre agora que você tá decidida Se entregando de uma vez essa paixão Pra ser feliz e ouvir não ter uma saída Estourado no WWWDS Gravações O mundo pode se esquecer Aquele detalhe no vestido Que aflou no teu cabelo lindo Fiquei feliz Mais uma vez me deu o seu contato Escritura um guarda na boca A alegria me tomou Não parei mais de dançar Você foi embora Foi quando eu percebi Que o suor foi contra mim Seu nome deu o único contato Lembranças que ficou Seu nome e um recado Me desesperei Fui atrás Não encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez O destino nos apronta Como posso esquecer Aquele detalhe no vestido E a flor E a flor no teu cabelo lindo Fiquei feliz Mas uma vez me deu o seu contato A alegria me tomou Não parei mais de dançar Você foi embora Foi quando eu percebi Que o suor foi contra mim Seu número O único contato Seu nome e um recado Me desesperei Fui atrás Não encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez O destino nos apronta Rasgou Seu número O único contato Lembranças que ficou Seu nome e um recado Me desesperei Fui atrás Não encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez E mais uma vez O destino nos apronta Que o amor Que o amor Vença Seu nome e um recado Me desesperei Fui atrás Não encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez O destino nos apronta Hoje eu decidi Não vou ficar correndo Não vou ficar correndo Eu só espero Que você encontre Alguém Melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Duvido que ele faça Um terço do que já Fiz por você Já que você diz Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis tomar Que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue a tua vida Vem, me deixe paz Não me procure mais Mas isso vai passar Na vida tudo passa Seu amor não vou mais implorar Eu só espero que você encontre alguém Melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo um dia vá te amar Mais do que eu Duvido que ele faça um terço do que já Fiz por você Eu pago pra ver Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis tomar Que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue a tua vida Segue a tua vida Segue a tua vida Vem, me deixe paz Me procure mais Essa música é de um grande parceiro Felipe Escondua que tá aqui Eu curti a gente Obrigado por essa linda canção Que você tá vendo Que essa resposta Que é um sucesso maravilhoso DS Gravações O número 1 de Sergipe Hoje eu acordei e me veio a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Oh, meu bebê E pra cá Falo A voz romântica Foi bonito, foi Foi início, foi Verdadeiro Mas sincero Sei que fui capaz Fiz até demais Se quis Do teu jeito Te amei Te mostrei Foi o mais profundo Me entreguei Chorei, chorei Te amei Te mostrei Que meu amor Foi o mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei Me veio a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Hoje eu acordei Me veio a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Foi bonito, foi Foi intenso, foi verdadeiro Sei que fui capaz Fiz até demais e quis Te amei, te mostrei Que meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Te amei, te mostrei Que meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei e me veio a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Hoje eu acordei e me veio a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Obrigado Felipe, escandua por essa linda canção Valeu, meu parceiro Bem na hora cá O padre insiste em perguntar Se existe alguém pra reclamar Que fale antes dessa união Tentei me segurar Mas não deu pra aguentar Quando eu olhei pra ela Seu padre aí nesse altar Sou eu quem deveria estar Segurando a mão dela Ele roubou a minha vida Debrouçando na janela Confessando a madrugada Que a minha vida Que a minha vida é ela Ele roubou a minha vida Minha cena, meu final Eu fiquei sem saber Eu fiquei sem saber dela Como rádio sem sinal Debrouçando na janela Confessando a madrugada Que a minha vida é ela Tentei me segurar Mas não deu pra aguentar Quando eu olhei pra aguentar Seu padre aí nesse altar Sou eu quem deveria estar Segurando a mão dela Ele roubou a minha vida Como rádio Debrouçando na janela Ele roubou a minha vida Ele roubou a minha vida Minha cena, meu final Eu fiquei sem saber dela Como rádio sem sinal Debrouçando na janela Confessando a madrugada Que a minha vida é ela Debrouçando na janela Confessando a madrugada Que a minha vida é ela Que a minha vida é ela Obrigado. 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 Obrigado.